Cortando bem paralelo ao cabelo, deixando ele todo mais leve e já podemos ir vendo aqui, olha, no contorno, o movimento que eu já estou dando do repicado. Agora o que que tem? Nós cortamos a frente, cortamos a trás, então aqui no meio vai se formar um bico. Nós vamos elevar esse cabelo e vocês vão ver nitidamente um bico. É esse que nós vamos eliminar. Aqui ao meu lado, Francisco de la Lastra, um dos nomes mais conhecidos quando se fala de cabelo, de cursos, ele que anda nos melhores salões de todo mundo. Fala um pouquinho para a gente conhecer mais ainda da sua carreira aí, dessa sua vida profissional. Minha vida profissional é bem corrida, estou até sem voz hoje, de tanto eu falar no palco, trabalhar, mas eu viajo todos os finais de semana por todo o Brasil e pelo mundo, eu e os meus irmãos fazendo palestras, workshops, em feiras, para empresas fechadas e durante a semana eu trabalho no salão. De quarta a sábado, eu estou todos os dias no salão atendendo a minha clientela. E aqui hoje, o que é que você veio fazer aqui no estande da Salvatória? Eu já vi você ali ensinando alguma coisa, o que é que você estava fazendo? Eu mostro sempre técnicas de cortes muito rápidas e práticas, mas com qualidade, trabalhos que você pode adiantar muito o seu serviço dentro do salão, associados aos cabelos de novela, porque as mulheres sempre pedem os cabelos das atrizes da televisão. Então eu mostro como fazer esses cabelos com técnicas rápidas. E hoje em dia, acabou mais esse negócio de mulher não querer ter o cabelo curto, querer deixar grande e reto? Elas estão mais preocupadas em ter um caimento legal, um modelo legal, no que vai aí ficar na moda, como você falou, no que tem na TV, né? É, hoje moda, tendência de cabelo, todas as medidas são válidas, mas a mulher brasileira está mexendo mais hoje no cabelo. Ela está diminuindo um pouco mais o comprimento, se atrevendo um pouco mais, porque sempre ficou aquela coisa da sensualidade, a feminilidade com o cabelo longo. Ela hoje vê que ela também é feminina e sensual com o cabelo curtinho. Então é isso, Francisco Della Lassa aqui com a gente, juntos no estande da Salvatore, curtindo tudo que há de moda aqui no seu cabelo, para deixar você sempre mais bonito. Obrigada, Francisco. Eu que agradeço, obrigado, beijo a todos, obrigado. Olha aqui, olha o bico, mexa curta está aqui, mexa curta está aqui. Então, essa ponta daqui é a que... Obrigada, Francisco. E aíe e aíe e aíe e aíe... E aíe e aíe e aíe e aíe e aíe... O que é isso?